Fala aí galera, tudo certo? É Jota na área e hoje, galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio insano na nossa série GTA V com vida de jovem Continuação do episódio passado, beleza? Então já deixa o joinha, clique no joinha, mano, pra fortalecer a série Se inscreva aqui no canal se você ainda não foi inscrito, que isso é muito importante, beleza? Se você já era inscrito, confere se você tá inscrito ainda, beleza? Tem pessoas que tão perdendo inscrições aí, então Vê aí se você tá inscrito ainda. E se puder dar aquela compartilhada, já sabe, né, meu parceiro? Isso vai ajudar pra caramba Então eu conto com todos vocês aí, mano, pra ajudar a série, pra ela sempre continuar saindo, beleza? E é isso aí, tamo junto, é nóis e se bora pro vídeo Sacanagem demais, mano, que mulher ordinária, véi Rapaz, na moral Na moral mesmo, véi Por que ela não saiu pra quebrar esse cara no pau? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Engosta aqui na frente aqui, encosta aqui na frente aqui que eu acho que houve um negócio ali que me interessou Deixa eu logo pegar aqui logo o Resolve Pegar o Resolve aqui, ó, aí peguei Olha aqui, ó, o que que tem pra nós aqui, ó Qual foi? Olha aqui, ó Lembra desse carro aqui? Ah, não é o carro dela? É o carro dela que foi lá, não foi? Ah, é ele mesmo Deixa eu dar umas pancadinhas aqui de boa Só pra, só pra, só pra, só pra, só pra dar uma Só pra dar uma melhorada, né, mano? O carro tá meio, tá meio sei lá, né? Aqui na frente também Deixa eu ver aqui Toma aí, toma aí Toma Farolzinho Outro aqui também Petrovisãozinho aqui Só de cima dele pra quebrar o vídeo de trás, né? Quebrou o vídeo de trás, né? O vídeo de trás também é difícil Só me em cima e dá um... Ó, a porta tá empenou O vídeo de trás tá com inveja Deixa eu logo... Deixa eu vir aqui no porta-malas aqui, ó E aí fica... Melhor pra poder... Quebrar Toma É, meu irmão Não gosta de fazer hora com a cara dos outros, ou ordinária? Não gosta? Toma, olha o presentinho que eu tenho pra você aí, ó Olha aí o presentinho aí, ó Toma Tá bom Tá bom Acho que agora vai ter que gastar um dinheirinho pra consertar essa forreca dela aí Vou pegar meu canivete e furar o pneu dela aí, pera aí Pega o canivete e furar o pneu também E a fura o pneu também não dá nada não Vamos guardar aqui Que é bom ter esse resolve aqui dentro do carro Porque caso aconteça essas paradas aqui Já era, meu parceiro E aí, conseguiu? Era os dois ali de trás, né? Mano, na moral O negócio é o seguinte A gente tem que... A gente tem que... Devolver isso aí, entendeu? Isso aí não pode ficar assim, ó Então, por que a gente não quebrou esses caras no pau logo? Porque a gente tá na área deles, tá ligado? Então, tipo assim A gente arrumou um problema ali Tipo, o Pedro e o Felipe Foram pegar as mulher lá Tipo, eles nem tão aí, eu acho Acho que eles até saíram fora Então, era só nós dois Vai saber Tipo, a gente viu dois deles Viu a menina Mas essa galera toda aí é amigo deles Então, poderia dar ruim pra nós, tá ligado? Então, tipo É melhor a gente meter o pé mesmo Mas vai ter troco Vai ter troco A gente vai pensar... A gente vai pensar no negócio E vamos dar um troco nesses caras aí Que eles vão ficar de bobeira Beleza? Bora, vamos pra casa, mano Que essa festa aí já deu o que tinha que dar já, meu parceiro Acelerar aqui Uma mulher ordinária, velho Não, não Só o veneno, velho Só o ótimo Onde o Isaac, mano? O Isaac tava aqui, velho Hello, hello Tem que falar com ele, mano Tem que falar E aí, doidão? Cadê tu aqui, ó? Chega aí, TJ Poxa, esse cara tá... Ô, TJ Tá ali, ó Tá aqui em cima, TJ Fala aí, doido Fala pra esses caras aqui, ó E aí, pô Fala aí, doido Fala pra esses caras aqui, ó Fala pra esses caras aqui Daqueles otários lá, ó É, nós tem que dar o troco nisso Sacanagem o que fez com vocês aí, velho Contou? Contou pra você? Sacanagem, hein, cara Contou pra você, velho Sacanagem, cara De mancada da mil, velho Contou, cara Rapaz Negócio aqui, tipo assim Pega esses caras Fomos garotinho, né? Fomos ingênuos, né? Garotinho Poxa, mano Eu falei pra você Será que eu falei pra você, né? Daquela mina, né? Caímo Mas caímo? Mesmo assim? Você tava lá junto comigo lá Esperando a mina chegar lá Beleza, mas... O senhor falou que ia chamar amiguinho Pô, mas essa mulher planejou isso por muito tempo, velho Porque, ó Eu ganhei dele na corrida Aí, tipo, no mesmo dia Naquela boate lá Ela foi lá E começou a dar em cima de mim Depois ela deu em cima de mim na escola Depois ela deu em cima de mim não sei aonde Aí até que ela veio aqui em casa, entendeu? Então tem... Ela tá insistindo nisso tem tempo, velho E ela aproveita que ela é toda manga larga, né? Toda chapocuda Aí nós caímos na trollagem, né, mano? Aí... É complicado Fui lá, fui lá, mano Fui lá pensando que ele sai da minha, mano Mas tá suave, tá suave A gente tem que dar um troco nele A gente vai dar A gente vai dar um troco nele O que que você tá pensando? O que que você tá pensando? Não, a parada que mais irrita ele também É a irmã dele, tá ligado? A irmã do líder lá E eu já pego ela já, mano Já pego ela já Então isso aí já irrita ele pra caramba Mas a gente tem que fazer A gente tem que humilhar eles Humilhar eles igual ele humilhou a gente, tá ligado? Na frente de todo mundo Com certeza Só que eu tô pensando na parada aqui também Tá pensando na parada aqui também? Ela já veio aqui, né? Ela já veio aqui Pois é Então os caras sabem onde vai embora também, né? Tu sabe? Mas quem não sabe, né, mano? Festa aqui direto da escola É, tem isso Pois é, tem isso Mas aqui O negócio é o seguinte Tem câmera Isso aí Isso tem que ser muito cara de pau Pra tentar fazer alguma coisa aqui, entendeu? O que eu tava pensando, mano? Os caras eles jogam beisebol, né? Eles jogam beisebol E tipo, hoje Eu tava ali na cama ali Eu até liguei pra professora de educação física Ô, saudade Professora de educação física Oi, saudade Que professora aí, rapaz É Eu fui e falei com ela Falei bem assim Professora Professora, fala pra mim aí Que dia que vai ter treino de beisebol Ela falou que hoje tem Hoje Hoje tem Hoje? Opa Aí sim, meu parceiro Hoje tem Então, qual é a situação? Hoje eu vou pra escola feliz, meu parceiro Qual é a situação? A situação é a seguinte Entrar lá no vestiário Entendeu? Enquanto ele estiver lá De Buenas Lá, tomando banho Depois do treino A gente pegar as roupas deles, mano Pegar as roupas deles, entendeu? Dá hora, mas eu tô achando muito pouco ainda É Não, mas aí Eles vão passar humilhação Eles vão ter que sair sem roupa Eles vão fazer o quê? Tá ligado? É verdade Porque tipo, a gente vai pegar a bolsa Eles não vão ter celular Não vão ter roupa Vão deixar uma cuequinha lá Pra eles não ficarem pelados, né? Porque aí também A gente já vai A gente já vai apelar Pode dar ruim pra nós, né? Vão deixar uma cuequinha Pra ele sair pelo menos de cuequinha, mano É Eu tô ligado, tô ligado É doido, rapaz É doido Deixar eles pelados lá Vai dar problemão pra nós, velho Agora se pegar ele de cuequinha Vai falar Ah, brincadeira aí de moleque Tá ligado? Então tipo assim Porque é a escola Se fosse um outro canto Vamos supor Ah, vestiário da praia ali Aí a gente Deixaria pelado E tá nem aí pra nada Mas não A escola eu acho que a gente tem que maneirar um pouco Senão dá ruim pra nós A gente tem que ser esperto Aí Com certeza Esse é o plano que eu tinha ali Pra poder Humilhar eles na frente de todo mundo Pelo menos hoje, tá ligado? Depois a gente continua com o plano Porque a vingança tem que ser eterna ali, velho É isso aí, pô Tá ligado? Bora lá pra faculdade, mano? Vamos lá, pô Bora lá Esses caras já devem estar até treinando Tá ligado? Eles devem estar até treinando já Então a gente chegando lá Eu não sei se vocês estão treinando Tem que perguntar a hora Professora lá Aí chegando lá A gente vê certinho a hora Que aí na hora que acabar A gente tem que estar lá, mano Nem que a gente mate aula aí A gente tem que estar lá, tá ligado? Pra poder Pegar as coisas deles, mano Pegar as coisas deles A placa sábio é de nada Hoje eu vou de Supra Hoje eu vou de Supra Porque eu tô com saudade De andar com o meu carro, mano Meu carro de drift, ó Nossa, velho Eu quero ver aquele otário Daquele Roy Eu quero ver aquele Roy Vim e E tentar desafiar esse aqui Porque eu fui lá de Charge, né Após a corrida de Drift Tomei uma surra não, né Tomei uma surra pro Charge Não pra ele Porque fazer Drift com aquele carro Foi complicado, velho E aquele lugar É da porta, né, outro Jota? Pois é Pois é O lugar é cheio de viga, mano Tipo Qualquer coisa arranha, então Pena que os dão de lá É foda, velho Pois é Eu quero ver Eu quero ver se ele me chamar Pra desafiar com esse aqui, ó Porque esse aqui O pai não é Ele tá aí, meu filho Sai louco Esse aqui o pai, mano Esse aqui o carro é foda É a pena dele, velho Papo 10, velho Além do carro correr pra desgrama O carro é preparado pra Drift, mano O Brax deixou tudo certinho, velho Com certeza É verdade Bora lá, bora lá, meu parceiro Oi? Bora lá, bora lá Não, que Drift com o Charge lá não fala não É, pô Mas eu tomei uma surra Mas ganhei dele Tomei uma surra É, doido Vambora Bora Rapaz, até agora eu não vi eles, velho Não vi ninguém, tá ligado? Pois é, também não Eu não sei Que diabo é essa, pô? Ali, ali, ali A professora ali Vamos perguntar a ela Chega aí, chega aí, chega aí Chega mais E aí, professora Tá bom, depois te ligo Opa, tudo bem, mais? Boa tarde, boa tarde Faça o seu número que eu ligo Ah, sério? Boa tarde Deixa eu te perguntar, professora Cadê os meninos do beisebol? Tá treinando? Cadê eles? Eles estão treinando lá na escola do sino médio, entendeu? Lá embaixo Ah, tá Ah, eles estão treinando naquele campo lá? Naquele campo lá mesmo No sino médio, escola, sabe? Uhum Entendi É porque eu queria ver É que eu acho que já tá acabando, gente Já tá bem no finalzinho mesmo Tá acabando? Tá acabando o treino? Acabando Tá acabando A gente tem que ir logo, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, professora Te mandei um salve no Instagram, hein Beleza? Meu nome lá Tá bom, então Bora, 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 bora Você viu? Vem, 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 vem Caraca, mano Na moral, chegando lá A gente já esbagaça logo, mano A gente já vê logo a situação Eu espero Espera os caras aí pro vestiário Tá ligado, né? É na escola aqui de baixo Aqui, né? Ela falou? É, falou que ela no ensino médio lá Ah, meu parceiro Ah, meu parceiro Não vai ser agora Que eles vão Que eles vão tomar Na jabiraca, não, né? Não vai ser agora Que eles vão ver A querca, não, né, meu parceiro? Acelerar aqui Que ela falou Que tava acabando já, mano Vamos acelerar Bora Olha lá, mano Acabaram o treino Acabaram o treino, ó Agora a gente vai ficar ciente Vamos ver se eles vão usar o vestiário dessa escola aqui Ou se eles vão subir lá pra faculdade, entendeu? Mas por onde eles estão indo ali, ó Parece pra mim que eles estão indo lá pro lado da faculdade lá E aí, estão vindo pra cá, ó Estão vindo pra cá Vão tirar uma, vamos tirar uma da cara deles Vamos tirar uma da cara deles Só pra... Tá ligado, né? Só pra... Não dar muito na cara Só pra não dar muito na cara Se a gente chegar aqui e não falar nada com eles, tá ligado? É, capaz que a gente não vai também ir Mesmo se não falasse, vocês iam falar com nós, pô É Isso é verdade, né? É, eu tô revido, boca aberta, coisa assim Caraca, velho Que fedor de bosta, mano Ah, ali, ó Ali, ó Só a murrinha Olha os otários aí, ó Ah, e aí, seus otários? Qual é o grupo? O otário, tudo bom de otário? Aqui, os otários aí, ó Agora eu entendi de onde veio Ah, meu Deus Eu não gosto, eu tô do mesmo, eu passei Tendo tomar banho aí, ó, grudento E aí, o grupo da sua ação de ontem, rapaz O cara tá brilhando, o cara tá brilhando O suor, ele tá me chamando de grudento Gostaram da vergonha de ontem? Gostaram da vergonha de ontem? Ah, mas... Pra entrar no grupo da escola? Não, pra entrar nada não, pô Não tem vergonha de nada não, entendeu? Ah, meu Deus Aí, galera Esse daqui, ó Bicho é feio, rapaz Nossa cara, ué Cê lembra? Cê lembra, né, Luquinha? Que esse aqui ficou chorando Quando o meu carro voltou pra mim Cê lembra, né? É, é, é Eu me botei, eu me botei 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 Aí, galera Vamos deixar esses otários aí Vamos lá pra faculdade Tô rapaz Esses lixos aí, esses lixos aí Ó, bosta o boleto Vai que tá brabo, mano Cala a boca, rapaz Viu ele falando? Ah, é, morrinha Viu ele falando? É, tô lá, não sei Vamos chegar lá antes deles então Esperar eles entrarem no V-Chair Pra gente fazer o plano, doido Beleza? Bora, bora logo O bom é que a faculdade Deve estar lotada a hora dessa, doido Hora da saída Com certeza Bora logo, bora logo Vai ser o foco, meu parceiro Nossa, vai dar bom demais, véi A hora perfeita, meu parceiro Os caras tão ansiosos pra, sei lá E almoçar, fazer alguma coisa Vai dar ruim pra eles, mano Vai dar ruim, doido Caraca, doidão Bora Aí, mano Eles já devem estar tomando banho já Vamos entrar aqui no vestiário Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Deixa eu ver É a maior cartinha Aí, aí, aí As mochilas aí Olha as mochilas deles aí Tá quieto aqui Acho que é, acho que é Já pegamos banho já Já pegamos banho já Deixa eu olhar se tem mais coisa aqui Talvez seja de outras pessoas, né Esse aqui não é Essas aí mesmo? É, aqui Celular, tá tudo aí? Tudo aqui Vamos pegar, vamos pegar Vai cair celular no chão Não, pô Pega a mochila toda, pô Pega a mochila toda Vai, doido Pera aí É, miséria Pega a mochila aí, doido Aí, aí Deixa eu pegar uma aí Deixa eu pegar uma aí Peguei, peguei, peguei Tem uma nas minhas costas aqui E uma na Uma na minha mão Bora, 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 bora Agora esses caras tão ferrados, mano Na moral mesmo Agora esses caras tão ferrados demais Vamos sair ali no pátio Relaxa, galera Relaxa Que vai ser conforme a gente falou, entendeu? Eles vão ter que aparecer Porque eles tão sem celular Tão sem roupa Tão sem nada Eles vão ter que vir correndo E entrar no carro, entendeu? Então relaxa Relaxa Não, não Relaxa, relaxa Já pode preparar o celular de vocês aí Na câmera aí Prepara aí Prepara aí Que já já vai vir Já já vai vir Já já vai vir, mano He, 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 he Ha, 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 ha Olha isso aí, mano Os caras passaram Rapaz, olha a salta de gente, mano Isso aí tudo filmaram, mano Olha aqui Os caras já tão me enviando Olha lá Todo mundo com o celularzinho da mão Olha lá, olha lá, olha lá Tô me ligando ali, ó Rapaz Doce, velho Vai dar o que falar, mano Vai dar o que falar, mano Vamos esperar o... 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 O Pedro e o... E o doidão aí Que eles perderam o show, mano Esses caras tão... Esses caras... Aí Esses caras perderam... Perderam ontem lá pra... Pra gente arrumar um porradeiro, né E agora os caras perderam aqui Agora aqui, velho Pelo amor de Deus, mano Na moral mesmo Aqui as mochilas deles aqui, ó Vou jogar isso lá no meio do mato, mano Não é Jogar isso fora, velho Jogar lá no meio do mato Ih, rapaz, alguém perdeu o celular aqui, ó Aqui No chão E aí, e agora? Ah, pegar e deixar lá no Achados e Perdidos, né, mano Pegado? Vamos levar lá, vamos levar lá Peguei, peguei, peguei Caraca, mano Na moral, esses caras passaram muita vergonha, doido É, a gente pega aqui, a gente pega aqui, ó Que doido É Cheguei, 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 cheguei Traz aí, traz aí Caraca, doidão Caraca, velho Tá fechado, velho Tá fechado o Achados e Perdidos Rapaz, o pessoal não gosta de trabalhar não, né, velho É Olha lá Olha quem tá, olha quem tá ali Cheguei, cheguei, cheguei É, tô sentindo o cheirinho daqui, ó Nossa, olha, olha Nossa, essa professora, velho, amor Ô, professora Já tá saindo até a casa da puta Professora, desculpa aí, desculpa aí atrapalhar aí sua meditação Peraí, deixa eu me levantar aqui, fazer um favor Ô, Luquinha Oi, 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 oi Oi, oi, oi E aí, perdi, perdi, perdi Perdi, 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 perdi Perdi, perdi, perdi Perdi, perdi, perdi Que vergonha, que vergonha Nada não, caraca, esses meninos é doido Esse menino é doido Tô falando pra você Esses meninos, eles não batem bem na bola, não É porque, professora, a gente veio aqui na achada perdida Ali tá trancado Tem como você ficar com... Aí, ó, o celular de algum aluno caiu Pode deixar lá, entendeu? Só pra deixar na achada perdida Aí, peguei Ô, rapaziada, cala a boca, mano Cala a boca, mano Era só isso, era só isso, era só isso só Tá, brigadão aí, tamo junto, é nóis De nada Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu, professor Valeu, professor Oi, oi Onde você estava, doido? Cara, a gente estava na cantina, velho Tinha um burro muito bom lá, velho Mano, vocês são... Nossa, vocês são muito burro, velho Foneca É Ô, meu irmão Os pessoal passaram muita vergonha, doido Tinha que ver, doido Todo mundo filmando, a escola inteira filmando E eles, doido Era isso, pô? É? Tava recebendo muitas notificações no WhatsApp Poxa O que foi, velho Só tem que ver as cuequinhas do pessoal, mano Só cuequinhas, mano Só cuequinhas Doido também Caralho É grilo, mano Putz grilo Só cuequinha de mod fronha Cê é louco Cê é doido, mano Vamo lá, vamo lá, mano Que tá na hora de... Agora meu dia, ficou até mais feliz, meu dia, mano Vamo partir Tô bora Tchau 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 Tchau